Opa, e aí, Ré, Capitão Evie aqui na voz, hoje eu vou te contar o que aconteceu comigo Ré, bem, tudo começou quando eu e a Mikasa estavam jogando Free Fire Ré, a gente queria ir esquecendo seus problemas, esse lance de matar titã já tava bem chato Queremos fazer algo novo, por exemplo, brincar de Barbie Ré, mas só que no meio da ranqueada Capitão Evie, Capitão Evie Romperam as muralhas, os titãs, os titãs, Capitão Evie, socorro Como é que é? Veja, veja Invadir, 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 invadir Invadir, 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 socorro, socorro Toma 3 capa Vem, 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 invadir, invadir, invadir Vem, vem, rapaz, eu sou o Evie Vem, Mikasa, vem, Mikasa, não, não, fica, fica mais de mim, Mikasa Vem, 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 vem Invadir aqui, meu filho, invadir, invadir, invadir Invadir a muralha, Decap 1 Socorro, 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 geral comigo, geral comigo Socorro, socorro, socorro Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Caraca, tem titã pra todo lado, maluco Tem titã pra todo lado, rapaziada E eu tô sem tit, tropa E agora, rapaziada? Vai, Levi, vai, Levi, vai, Levi É, me ajuda, me ajuda, me ajuda Os pratinas estão desesperados Ninguém sabia o que fazer É, mas ainda há salvação É, Capitão Evie Rapaziada, calma aí, calma aí Despistei, vou fazer as armadilhas aqui, mano Armadilha GG Vestidas minas, ó, ó, rapaziada Quero ver isso brotar aqui agora, rapaziada Quero ver isso brotar Vou encher tudo Rapaziada, tô imitador do Zezão aqui Dá uma dica aí, dá uma dica aí pra me matar esse titã Mano, basicamente é o seguinte Rapaziada, rapaziada Vou encher tudo de mina aqui, ó Tô enchendo tudo, tô enchendo tudo Tá, eu e a minha casa aqui se protegendo Eu sou o Levi, tá ligado? Tico protegendo em casa Calma, calma, calma Vai tá tudo aqui, ó Eles romperam as nossas barreiras Quero ver romper as minas Eu vou subir aqui em cima da casa Mano, vou fazer um bocado de armadilha Rapaziada, ó Vem pra cá, vem pra cá, Mikasa Fazer uma dica Vem, 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 vem Vocês tão vindo, vocês tão vindo Vocês tão vindo, vocês tão vindo Vem Aqui, ó Fazer uma dica na porta Sai, Mikasa Boa, 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 boa Vem, 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 vem Quero ver se você não é pedido agora entrar Quero ver se você não é pedido agora entrar Quero ver se você tá agora Vim, quero ver, quero ver Ô, tão vindo, tão vindo Tudo cheio de mina, família Calma, calma Vamos cair na minha mina Tudo tá cegado de mina Ó o nome Calma, calma Deixa eu pegar o aberto Não, não, imagina Isso, deu bem, isso Mikasa, fica na porta Fica na porta Olha isso aqui, rapaz Vou dar vó na cabeça Isso, uma, né, Mikasa Boa, boa Boa, boa Isso, isso Isso, Titã Aí, ó Ó o Titã 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 No xixi, rapaziada Ele tava ali, vocês viram Calma, calma Relaxa Mantenha o foco, pá Mantenha o foco Mas se jogar no estilo do cavalo voador, família Ó, aqui, aqui Tem um Vem, 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 casa Vem, bala nele Calma, vai Minha madira Minha madira de mina Calma Bugou Ih, a mina Só explodindo, rapaziada Não deixe me invadir Me caça Uh, a mina já foi ali, rapaziada E agora Fazer o que? Não deixe me invadir Não deixe me invadir Não deixe me invadir Não deixe isso 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 Tá invadindo, tá invadindo Calma, calma Calma Não deixa Vou ter gel Vou ter gel Boa, boa Zezão, Zezão Me dá uma dica aí, Zezão Me dá uma dica aí Ai, ai, amigas Dica de quem, meu filho Dica, mano Os caras estão aqui invadindo Mano O que que eu faço Da minha vida Ué, isso basicamente, mano É só não cair Na porra da armadilha, entendeu? A vida tenta me derrubar Mas eu já tô derrubado É isso Na TNT 2024 Viu, rapaziada Bora, bora, minha mina Minha mina toda tá escudindo Mano Tem que fazer mais armadilha Me ajuda Calma, calma Vamos descer Vamos descer Vamos descer Acho que não tô mais aqui, não Despistão, rapaz Despistão Calma, calma Capitão Evie Muito experiente na sua conduta Eu e a Mikasa 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 Calma, calma, calma Mikasa Calma, calma Respira, respira Tá invadindo, tá invadindo Calma, calma Isso, isso, isso Calma, calma Vem, vem por detrás da casinha aqui De trás da casinha, vem Calma, calma Relaxa, relaxa Vem por detrás aqui Que eu não vejo não Boa Calma, calma De trás, de trás De trás Não deixe me desvar De por causa que tá tudo Ah, vai invadir no gel Vem comigo, vem comigo Me caça Vem, vem, vem Vamos deixar esse titan fedido, não Calma, calma Relaxa Vem de mansinho Vem de mansinho Vem de mansinho Boa O foda é que a gente tá sem nosso equipamento 3D, rapaziada Se tivesse, seria GG, mano Calma, calma Acho que tem um titan aqui Um titan aqui Um titan aqui Calma, dei bala Dei bala Vamos pegar ele Vamos pegar ele, Mikasa Vamos pegar ele Oi, tá cheio Tá cheio, tá cheio Fui, fui Vai da Mikasa Vai, vai, vai Sai daí, Mikasa Não, não Não posso deixar você morrer Eu tenho que te proteger Calma, deixa ele Deixa ele matar aqui Não, não, Mikasa Não, não, não Isso, isso, isso Tem outro aqui Calma, calma Descubra minhas minas, rapaziada Vai, vai, minhas minas Show, show, show Vem, vem Vem te despedidos Vem, vem Vem, titãs que não tomou um banho Titãs pela Dom Calma, calma, calma Tem uma parte de mim, Mikasa Me ajuda Deixa ele pra mim Me deixa ele pra mim Isso, Mikasa Isso, isso, isso Mais um, mais um Tem quatro titãs vivos Tem quatro titãs vivos Vai cair na minha mina Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos proteger Vamos pegar nossas muralhas Vamos proteger Vai, vai, de capa Boa Boa, Mikasa Não deixa, não deixa Não deixa Boa, Mikasa Fala, Luna, calma, Mikasa Tá muito nervosa, concentrada Socorro, socorro, socorro Boa, boa Não fica sozinha Fica comigo, fica comigo Sonha comigo Ih, que isso Calma, calma, calma Tô aqui Você tá encoraçado Tá entrando Calma, calma, calma Vem pra cá, vem pra cá Maluca Todo mundo comigo Os últimos, os últimos Vamos decretar a paz Vamos, vamos Sai dessas muralhas Tem muito aqui Tem muito aqui Tem muito Calma, calma, calma Ai, tem um aqui Tem um aqui De capa Tem vários Derrubei Dois capão Você viu, família Calma, calma, calma Tem dois aqui Tem dois aqui Tem dois aqui Mantenha calma, Mikasa Vim, 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 vim Vim, vim Muitos E seremos unidos Jamais seremos imbatidos Oh, eu só vou Beleza Ai, dá, dá, dá Sai, salva aí De novo Vai Vocês é bom mesmo Romper a muralha Mas tem que se não me romper não Tá maluco Aí que eu sou capitão Evie Trabalho reconhecimento, né Vai me casa Aqui tem dois comigo Calma, calma, calma Dois últimos Dois últimos Dois últimos Vamos dracarapaz Vamos dracarapaz Calma, calma Calma, vai pra esse lado Que eu perco Vai pra esse lado Que eu perco esse Não deixa Não deixa Não deixa Vai, vai, vai Deixa ele pra mim Deixa ele pra mim Deixa ele pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Calma, calma Mata ele Mata ele Relaxa Relaxa Deixa pra mim Capitão Evie Capitão Evie Capitão Evie Seus otários Eu vou imperando essas muralhas E agora vocês vão sentir O poder da folha O poder da ilha Calma, calma Ele tá fugindo Mano, tá fazendo Gato e sapato Agora você toma Agora você toma Agora você toma Só volta mais de novo Só volta mais de novo Só volta mais de novo Cinco quilos Aqui é capitão Evie Cadê o último? Cadê o último? Titã me fraquinho E aí, clicado Sumiu Calma, calma, calma Tem o último Tem o último Vai embaixo Calma, calma, calma Deixa eu ir pra mim Deixa eu ir pra mim Capitão Evie Chave de ouro Capitão Evie Cadê, cadê, cadê Ah, tá fugindo Calma, vamos pegar Tá fugindo, rapaziada Ah, mas não pode fugir não Tira uma dispersão Rapaziada Rapaziada Eu fiz esse vídeo Mais pra treinar No emboador Beleza, mano Por causa que Mano, desafiei Todo mundo aqui Todo titã Pra romper Nossas barreiras E agora, mano Vamos sentir a opressão Agora vai ser a paz Mundial Drecaradamente Drecaral Calma Ele tá ali Dembaba Tá um tiro Vamos pegar Me no muro Vem cá pra nele Vai me casa Vai me casa Eu confio em você Pega-me na porrada Pega-me na porrada 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 Isso Vai romper De novo Rapaziada Deixa o like Aí, mano Se inscreve no canal Foi um duo com a Mikasa Tropa, rapaziadinha Deixa o like No canal E aí, rapaziada Aqui é o Zezo Pinto Mas pode me chamar de decisão E vocês aí Que é Cavalos Vador Eu tô implicando pra vocês Pra vocês Deixar um like aí No canal Do Natal MT E é isso, rapaziada Eu não jogo Free Fire Mas beleza Se inscreve no canal O vídeo foi apenas uma brincadeira Rapaziada Eu a Mikasa aqui É isso Me segue no Instagram Primeiro que é a descrição Se não, o vídeo foi Falou